Quando a gente abre o BagWox, esse aqui é o BagWox 9 e ele está já meio que configurado para a minha maneira de trabalhar, mas aqueles que querem conhecer as versões em português, elas estão presentes aqui, nós temos cinco versões, que é a portuguesa corrigida fiel, revista atualizada, revista incorrigida, Almeida e a Modern Language Translation, que é lá de Portugal, é uma espécie de bíblia da linguagem de hoje, da linguagem portuguesa. Normalmente, quando eu começo a trabalhar com o BagWox, a primeira coisa que eu faço é deixá-lo pronto para eu mesmo usar. Então, eu tenho até aqui, olha, portugueses originais e ISV, que é English Standard Version, com portugueses originais. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Tools, eu volto aqui, nesse clique aqui, e venho aqui para editar o display de busca e os textos que eu uso para buscar e os textos que eu uso como display, aqueles que vão aparecer na tela. Então, a primeira coisa que eu faço é escolher a versão de busca, ok? Ao escolher a versão de busca aqui, eu clico aqui, ele vai me dar todas as opções, daqueles que eu baixei, né? E o que eu faço? A minha versão de busca, em geral, eu trabalho com a revista atualizada, que é a versão que eu costumo usar no dia a dia, com a qual eu estou mais familiarizado. Mas aí cada um vai ter a sua versão de busca, né? Então, alguns que trabalham, por exemplo, com a corrigida fiel, com a Almeida corrigida, ou com a Bíblia de Almeida, que é exatamente igual à ARA, né? A revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Você pode escolher também como versão de busca uma versão grega, hebraica, latim, qualquer, que seja a sua preferência. Eu sempre coloco aqui, mostre apenas as versões que estão ativas para mim. Porque aí eu elimino todas aquelas que eu ignorei e que eu não vou usar. Quando você faz a instalação, você pode ter instalado aí 20 e tantas línguas diferentes. Isso na hora de procurar a versão que você quer é meio complicado. Então, eu normalmente coloco aqui, dou um OK, venho aqui para baixo e escolho as versões que eu quero que apareçam. Então, aqui eu já tenho algumas versões que eu escolhi, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero que apareçam, no caso aqui, as que eu escolhi. O hebraico transliterado, a versão inglesa, que é a English Standard, que é uma versão que é muito... A King James, que é uma muito tradicional, de 1611, a última edição em 1769, com códigos de Strong. A BGT, que é uma união da Bíblia grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, essa aqui. E a BNT, que é a versão de Nestle, 27ª edição, feita pelo BibleWorks. Eu gosto de trabalhar com a versão de Leningrado, que é a WTT, que equivale à Bíblia Hebraica Estude Cartense, que é a Bíblia Hebraica. E eu uso a ARA, que é a versão Almeida e Revista e Atualizada, a edição de 1993. Aqui embaixo ainda tem a ARA e tal. Estas versões são justamente... Eu peço para mostrar apenas as ativas. Então, são as versões que estão aqui. Note que não mudou nada aqui, porque eu não fiz nenhuma coisa. Eu ponho o Edit aqui e acabei de criar a versão ARA como a minha versão de busca. E estas versões aqui, olha, que vão aparecer do inglês e tal. Olha quantas. Todas estas aqui que estão marcadas, né, do grego. Note que tem algumas marcadas. Estas versões que estão no grego é o novo set de versões que eu coloquei aqui. Então, se eu fiz, mandei editar, eu vou colocar aqui um título para estas set de versões. Então, eu vou colocar aqui, português e originais alternativo. Apenas para você saber. Quando eu dou um OK aqui e um OK aqui, automaticamente, esta minha versão português e originais alternativo apareceu aqui. Se eu estivesse criando uma nova, apareceria aqui uma set de versões. Então, note, quando eu clico aqui, ele vai aparecer ARA. Como eu estou no texto do Novo Testamento, vai aparecer o grego do Novo Testamento. E a King James, nesta versão. Aqui deveria estar aparecendo a ASV. Deve ter havido um problema aqui na hora de gravar. Mas, vamos lá, ASV, deixa eu ver aqui apenas para... Não, de fato, eu esqueci de incluir como versão de display. No caso aqui, eu vou adicionar uma nova, né? Então, vamos lá, vou adicionar uma nova. Eu escolho aqui a versão de busca. E as versões tal vão ser essas. Eu ainda vou incluir aqui a ESV. Que está aqui. Vou colocar também a Bíblia de Genebra. Em inglês, está ok. Eu vou acrescentar aqui só mais uma versão em português. Para ter duas versões em português. Ok. Agora, eu mando editar. Note que apareceu aqui o display. Eu coloco aqui português. Inglês e originais. A gente pode ter um nome diferenciado. Então, quando eu dou um OK aqui. Ok. Volto para cá, olha. Ao clicar aqui, já aparecem as três possibilidades. Então, aqui a primeira. A primeira que tem a ara, o texto grego e o texto em inglês. Se eu escolher um texto do Antigo Testamento. Vamos colocar aqui, por exemplo. Oséias. Lembrando, olha. Estou colocando as primeiras letras do nome do livro em inglês. Oséias 3 de 1. Bom, vamos colocar aqui. Oséias 3 de 1. Ele vai me dar. Texto em português. Texto em hebraico. A transliteração do texto em hebraico. O texto grego do Antigo Testamento. E a King James. Mas vamos dizer que eu queira ver. Esse mesmo versículo. Num set diferente. Eu quero ver. Com duas versões de português. Então, eu venho para cá, olha. Então, eu tenho a primeira portuguesa aqui. Onde é que foi parar aqui? Ele é até parecido. Deixa eu ver. Ah, isso. É. Realmente não apareceu. Bom. A verdade é que essa é a maneira de eu tornar a versão. O que provavelmente vai acontecer quando você fizer isso. Ele vai colocar numa ordem que não é bem a ordem ideal. Olha, aqui já apareceu a ISV. Por que que ele não está aparecendo? Será que eu esqueci de gravar? É. Estranho. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Com essa, realmente está faltando versão aqui. Vamos escolher as versões de display. Ah, ok. Esqueci de marcar. Aqui. Note que aqui já apareceram essas versões. Só que eu dou um OK. mando editar e ele aparece essa versão. Essa versão. Note. Ele deveria estar aparecendo por isso. Aqui. ISV. Falei também da Bíblia de Genebra, né? Essa aqui. Ok. Aí, com essa versão marcada aqui, eu posso vir aqui e fazer a ordem das versões. Vou dar nota. Aqui, quando aparece nessa tela, vai aparecer primeiro o ARA. Nome, eu ponho o Hebraico primeiro e depois a Transliterário. Aqui, o Inglês apareceu aqui, mas eu quero que o Inglês vá lá para baixo. Ok. E a Almeida Revista Corrigida, eu quero que fique aqui embaixo da ARA, que normalmente é o que eu uso. Eu venho aqui no Move Up, olha. E vou subindo até chegar aqui. Então, e essa Bíblia. Se você botar a Bíblia de Genebra também, eu vou pular embaixo. Porque são as Bíblias em inglês. O que eu fiz aqui? Eu pus duas em português aqui em cima. São as duas primeiras que vão aparecer. Se o texto estiver em Hebraico, vai aparecer o texto Hebraico, que é a sua Transliteração. Se estiver em Grego, que é o Novo Testamento, vai aparecer esse aqui. Essa versão aqui vai aparecer tanto para o Antigo quanto para o Novo. Por isso, eu ponho ela aqui, logo depois do Hebraico. Quando eu pego um texto do Antigo Testamento, eu tenho Hebraico, Transliterado e Grego. Para poder trabalhar. E aí eu tenho três versões em inglês que eu posso trabalhar. Quando eu dou um OK aqui, fechei, OK. Fechado. Agora a coisa deve andar do jeito que eu queria. Olha só. Eu venho aqui. Tal. Está aqui, olha. As três versões em inglês. A versão em Hebraico. Só estou estranhando porque não está aqui a Bíblia em português. Que deveria estar presente também aqui. Ah, apareceu lá embaixo. Olha só. A F. Por alguma razão, ele está aparecendo aqui embaixo. Eu quero trazer aqui para cima. O lugar para trazer aqui para cima é aqui no Elite Limites. OK. Aqui com as outras. É interessante porque ele não está me dando a opção de usar a Bíblia em português aqui. Aqui, olha. Essa Bíblia em português que deveria aparecer. Por alguma razão, ele não está guardando aqui. Tá. Hum. Talvez seja isso que tivesse faltado aqui da outra vez. Ele simplesmente repetiu. Tá bom, então. Vamos editar. Elas estão todas aqui. O único problema aqui é as duas Bíblias em português estão aqui embaixo. Eu quero que ela suba. E a outra está aqui. A Ara. Também quero que ela suba. E essa aqui eu quero que ela suba. A King James. Desce. A Bíblia de Genebra. As duas. O transliterado hebraico vai lá para cima. Normalmente eu coloco logo depois da Bíblia de Leningrado. Então, Leningrado, transliterado. Acho que agora... Acho que agora... Né? Ah... É. Esse aqui é para mostrar em paralelo, né? Então, paralelo... Português e Inglês. Ok. Vim aqui na... Ó, dentro das versões Arc está aqui. A FC está aqui. Subiu para lá. Vamos ver se agora... Agora ele funciona. Deveria estar funcionando. Então, está aqui, olha. Os três. Português. A Ara. A Arc. E a ACF. Que é... Revista atualizada. Revista corrigida. E a revista corrigida fiel. O hebraico. A transliteração. O texto grego do Antigo Testamento. E três versões em inglês que eu posso... Comparar e tal. Então, isso aqui é apenas para você ter uma ideia... De como é que as coisas funcionam. Tá bom? Um abraço. Espero tê-lo ajudado com esse meu vídeo.